Já está? Já está? Dê-te! Dê-te! Lá para o carro, o carro não está-me a meter nois, filho da puta! Sabe que eu estou a comer e está a andar para trás e para frente? Está a me irritar. Sim, sim, e sabes que eu estou a... Sabes que está a fazer stream isto? Isto, por acaso, estás a falar. O que é? Está-me a ouvir, é? Eu também. Vais-te a ouvir a ti duas vezes. Poderoso. Vais, ora vê agora, como é que está a stream. Polling... Offline Channels. Num num Z9. Estão a perceber. Ok, deixa a ver. Este não é. Pois é que eu tenho dois canais, percebem? Hum hum. Não sei não. Mas dá para sair de mais qualquer coisa, mas... Mas está offline ou está...? Ah, já está online, já está online. O que é que aparece? Está no LoL. Está no LoL. Está no LoL. Falando assim mesmo. Está na... Está na parte do Play. Podemos para já. Pronto. Posso arrancar, se quiseres. Posso? Podes, por mim podes. Eu agora tenho que testar durante o jogo a ver se o FTC estava ou não. Só isso. Ui, deixa-me só ver o que é que está para aqui. Estão a ver. Oh sabe, está no LoL, está no LoL. Hehehehe. Estava a me ouvir. Olha. Ora bem, queres o que é? Areana não. Portanto faz o Areana ou três vezes. Estás à vontade. Hum. Ora bem. Um minuto e 44. Um minuto e e 10. este vai ser melhorado. Foi por People, num 6.9, aparecem dois números, apareceste-me tu, apiste de Fall, depois foi à parte do Falling. E já me apareceste online, na parte do Falling. Ah, já vi. Está a ver? Sim. É, Tenente, está a máxima idade. Um bocadinho pequena. Olha, o meu está a máxima idade mesmo. Eu a máxima idade no meu, só que por alguma razão parece-me extremamente pequeno no monitor. Ah sim, também aqui no telemóvel está pequeno, realmente, mas deve ser assim, não sei. Não, é que realmente não é estranho estar tão pequeno porque é o... Olha, isso o quê? Isso não tem atrasos? O quê? 5D5. Eu estou a ver, eu... Não tenho atrasos. Não sei que não, não tenho atrasos por frente. Ah, não tenho atrasos nem. um minuto para aí quase não sei porque é que não está a mostrar a câmara eu estou a ver tudo não está a mostrar a câmara já está na parte do chame já está a trabalhar eu estava só verificar a câmara a ver se já estava a trabalhar olha, vou com o Lucan ou com o... eu sei que estás eu liguei o micro meu e, e sabe como é que é agora tu se tu quiseres participar também tens depois que mandar uma querias uma câmara IP e mandas-me o IP e eu ponho é isso, tem que ver se é isso tens é que pôr a câmara e dá para a outra situação percebes olha o que, já escolheste? claro, já escolheste claro ok ok 3x3 já vem aqui, ele é antes eu vou com o Mades, puxa eu vou com o Mades, mas não exagerando eu não vou fazer milagres e vamos em 30 outra vez, isso vai ser bonito vai acabar para aí a saber não sei quando é que a câmara está a apontar ao Lucan agora vem lá, cá estava bem, agora está escuro eu sei, eu estou a verificar as cenas, percebes? espera aí, levanta só mais um bocadinho isso vem um bocadinho isso, está bom assim você tem a noção que isto está atrasado? eu sei, mas está fixe agora que não está, está fixe a maior parte tem a câmara de frente mas como isto é uma câmara à parte que está fixo então eu tenho que eu a colocar do lado estás bem assim, estás bem assim ve-se tudo ve-se a troca e ve-se tudo é, é para escutar as pessoas então quando eu estiver aí então ve-lá voltar a comer voltar a fumar só ve-lá estás à vontade é a minha má prova claro enquanto eu estou morto vou enrolando um cigarrinho não, não vem cá isto aqui tem uma atrasa isto aqui tem uma pequena atrasa não sei se já reparaste na promenade o quê? isto tem uma pequena atrasa de segundos é um pequenino só não deve ser drop frames deixa eu ver se já aqui é algum frame isto tudo volta e meia não tipo, não tem nada não estão aqui frames é isto é pois manda-me um link disso olha tipo, tens a minha conta só para baixo e ir ao tweets e ver sim, também eu só gostava de saber como é que a longa linha da com esta cena mas a partir daí olha, tem um cãozinho no hotel, já viste? humm tem um cão no hotel já é já vi olha tem 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 sempre a martelar aí olha, mas não está com uma coludade, já subiu? humm não já está, já está puta, já começaste já estás ali a abrir eu ainda estou na hora de ver lá que pior é que eu já estou aí mas também não estou a atacar nada estou só da martelada no chão porque eu não estou a atacar nada porque eu não estou a atacar nada está a ver olha que fixo assim botar a ter da tua merda já viste? olha, mas já sabes que faz com o atraso tipo olha, mas já sabes que faz com o atraso tipo oh, mas, tio, eu já mexi ai ai bem ninguém desculpe olha, aquele que é morrer já é é é é é suicida ah, que falharam, foi nominado vem, volta pra cá vem cá vem cá vem cá, ah, oi não olha, ele vai morrer aquele, até que vem nominado oh, 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 oh viste isto enganei-me não, a cena é que eu enganei-me e mandei para o lado mandei o o anda de fogo para o lado, em vez ter acertado no gajo é que se eu tivesse acertado no gajo, ele teria morrer tipo, eu estou a punhando, diz que essas caralhas acho que sou a gente que está aqui que eu tiver a ver isto, olha, popana, pona no face meu link pula talvez, pode começar a ver a nossa cena muitos jogos mal feitos pumba leva na tromba levou com uma granada no focinho que se arrependeu, o lobo veio atrás de mim a mandar a granada ai olha para ai, ai olha, em cheio, o lobo deixou logo subir atrás de mim, reparaste? não, eu estava atrás do lobo não, eu ia morrer por tua causa, queres ver? claro, ele ia morrer por minha causa, então fugiu ai olha, tem para ir 2 ou 3 segundos atrás da filmagem nisto não, nisto, onde é que anda o outro? o outro vai morrer, oh my god oh my god pim, 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 filha da puta, mas o que é que tu andas a fazer? filha da puta, não o que é que tu andas a fazer, pá? olha que ela vai morrer, ela já foi-te vai vai vai, mete arma, caralho já não consegui, cara, me tire a arma, digo não é isso o que é que ela andou a fazer, tipo? ele é burro ou como merda a escolher? pum olha, olha o outro, olha o outro, olha o outro em por trás, os euros siga, siga, siga olha, estou sem mano, estou sem mano, ah mãe, meu filho, estou sem mano e eu passo em vida eu sei nós encurralamos e o meio que fugiu e ele fugiu olha, estamos a levar uma caça, né? está calado, eu não dou a jogar a mão, foda-se não sou o que estou a morrer mas tu também estás a comer, portanto, estás a se bem E aí eu fui ali contra uma parede, que vergonha. É que eu tava a jogar com uma mão, tá entendendo só. Isto é um jogo que foi descansar com as duas, que tu, teus, 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 teus. Não sei mais, né? Vou matar estes gags. E aí quase... Quem é que mandou aquela bala de fogo já agora, só para saber? Eu, outro. O que eu tava falando do arline? tem um filho da puta de um... de um... de um... de um... de um bola de fogo Foi eu? Oh... Yeah, claro, eu vou mesmo estar aqui no hotel ali Ixi, estou tudo a saltar... é mesmo assim... é uma feira, está Oh, que que era... Sorte Oh, mandaste para cargar a serviço Acho que não acertei ele, não? Não Fiquei triste para cá Oh, daí és tu, e deste garishman... Não consigo mexer Nem dava aqui Não vou andar aí a mover, pois não Não vou fazer andar a morrer ali no meio Ou não Ah... Eu reparei nisso, se aparece um ecrã muito engraçado É que eu to a seguir, basicamente, eu to a seguir o meu estilo de jogo Através do meu de uma telemola Tô a seguir a T também o meu telemola o essa vez que o autor a vida da vez que estão no canal em mim este ano só que o que é 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 que o resto mais pessoas a ver o que mais pessoas a dar opinião mas não tem piada este filho da puta então já vai morrer tu há a base com licença já vai não morras ah já não estou com comida a espalha e uma granada com o gajo a fugir eu vou dar um pouco eu vou dar um pouco pima ai eu aclutado isto bomba que vinde para não ir que é que tu caixa que o problema é que É que eu estou a fazer multitasking, estou a jogar isto e estou a ver comentários de fotos. É que está o mal estar a fazer isto, estou a ignorar as pessoas. Aí nem pareço eu, já está a dar isto. Uma foto já está há 2 anos quando estava a trabalhar na empresa de vídeo. Olha que puta da dama, a desce. Vamos para dar a ver como a pinta. Olha, mosquito, estou aqui. Olha, eu sei, eu não o tenho. Eu não tenho teu mosquito. Tenho o meu. Eu vou pôr o gajo pelo menos ali onde vai estar a troca. Então vamos ver vocês todos. Ainda vou de pinta. Ixi. Vamos lá, deixa eu, eu deixei os gajos. Ai que filho da... Das costas, das das costas. Olha lá, ai, eu não acredito que hoje me matou. Deixei, deixei o mesmo mal ali. Ei, mandem-me bem a granada. Não, 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 não. Aqui é o último. Vamos lá, meu carro. Ah, não é para mim a culpa. Só morri duas, só morri uma vez. Só morri duas, por tópicas, por isso. Tá bem, mas o Apolo já morreu cinco, só para compensar os dois. Não, meu amigo, este quer pensar que é melhor que eu. Não vai, ele é Deus. Não, ele é Deus. Não, ele é Deus, mas não é... mas não é mortal aqui neste jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só por curiosidade, não, não. Ah lá, o que é que este quer? Ele pensa que está a fazer foda-se burro com os merdares de Deus. Não te apercebeste que vais morrer. Depois não hares assim. Pum. Pum vai ajudar toda a gente aí para o lado. Tô puxado. Ai Jesus. Isso é foda. Sai daí. Foda. Foda. Mas é que ele não me foge. Depois eu mandava e fiquei com 27 de vida por causa dos erros. E aí este gajo é fulido, mas quando me manda aquela cena de estrogões é muito fulido. Eu estou a fazer o máximo possível, mas não vou conseguir fazer grande coisa. Temos duas kilos e uma delas é do Apollo. Que é um bocado contra produtivo, porque ele também está a fidar. E aí este gajo é fulido. E aí este gajo é fulido. Não achas? Como é? Eu não vi, eu não me meti, eu não me meti. É esta cena, eu não me meti. Já dirão o suficiente. Oh lá, para de andar de... Mete aqui, mete onde estou aqui. Este gajo parece um pateta alegre, fulido. Mete aí, mete aí. O que é isso? Ah, sabes que a arma vai de qualquer forma. O que é isso? É assim que vem a arma, é logo para fulida-se. E olha os eus. O desgraçado dos eus que eu vou logo para aquela armada. Fulida-se. Quero nem me mexer. Ai que a puta, mano. Só o choque depois daquela cena, tira-me para a tua vida. Eu passo metade do jogo a virar base. Com a inclusiva na outra equipa. Esquece. Não estou a bem atento ao jogo, digo sinceramente. O ataque fica de ficha de controvão. Basta ter uma bolinha e já estás lixado. O ataque fica de ficha de controvão. Basta ter uma bolinha e já estás lixado. Eu vou lá no focinho. A minha cara não atira muito. Mas foda-se. Não vezes as vemos, não é? Mas não, meu. Só morri. Ou é oito. Ele está a fazer o favor da equidade, tipo. Já reparaste? Ele faz-nos o favor. Mas não vou pensar que era ele. Mas não. É o gajo que chama-o oito vezes. É o nosso super-herói. Mas está-se um super-herói. É um deles. Mas não exageramos. Ai, que grande porca que foste agora. Não gostaste. Ah, ah, e não vai morrer outra vez? Eu não me atarei. 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 E me atarei. Eu não me atarei. Obrigado por terem vindo, tipo. Que grande porca. Eu não me atarei. Olha onde foi o Apollo? Queres ver que também lhe baila outra equipe? O Apollo já foi. O Apollo já foi. Olha. Ele não fez isto agora. Pois não. É bem, é bem. Não fica com ele. Para tipo. Para lá mesmo aquilo. É que ele já deu um oito. Tipo. Não precisa de dar mais. Oito não. Com essa é nove. Com essa é nove. Pronto. Eu não preciso de dar mais. Qual é a cena dele? Ele está a jogar com um tipo. É certo que as pessoas querem sementar sempre, mas ou deles ou o caralho que seja aqui. Eu estou a enrolar um cigarro agora. Mas toda a questão é para o caralho. Vamos ser ridículos ao ponto, começámos a fidar. Agora eu também conheci mal no início. Pronto, está bem. Deixa-o lá. Agora eu estou a enrolar um cigarro. Ninguém aqui precisa saber isso. E por alguma razão tu estás a dizer a qualquer pessoa que apareça aqui. Eu estou a verem com que tranquilidade o jogo está merda. Isto é tranquilidade. Estão me cagando. Isso é uma empresa segura. Eu sei que é. Estás a fazer publicidade, hein. Estás a fazer publicidade, hein. Olha que ainda não temos vivos. É quando começás a bater. O problema é que nós fazemos sempre o streaming à noite. Na primeira vez é esse. E à noite é quando muita gente faz. Só que é à noite no país deles. Pois. E as horas não são diferentes. Aqui é dia. E smite há muito pouca gente a fazer. Há muito pouca entre aspas. Há muita gente a fazer de smite. Mas pronto. E aí não me acredito. Outra vez. Foda. Estamos a perder o jogo. E tu ainda te vais mandar para cima deles. O mapa da porção vem com a cobra. Foda-se para equilibrar isto. Senão vamos estar deixados. E aí não. Já está feito. Sim e sei. Também. Pronto. Ainda bem para ti. Então despachas-te. Senão é que a nossa Fanex sai com o caralho. Pronto. Já está. Olha o que é que o Apollo vai fazer. Burro do caralho. Vai fitar. Quero o que. Vai dizer assim. No meio do mês. No meio do mês. No meio do mês. No meio do mês. Vai morrer. Tomba já foste. Vai morrer. Para aí. Eu tenho uma arma aqui. Eu estou a defender a Fanex. Foda-se. Eu estou só a buscar o bolo. Olha. Espera. Aquela grana foi-nos perdíssima. Pronto. Que sois. Vi o lobo que está vai. Vi o lobo que está vai para aí. Tipo. Olha. Olha. Viste isto. Também vi isto. Também vi isto. Viste o outro. Viste o outro. Só que fez dois ataques. Ele fez dois ataques. E teve um HP todo. Dois ou três. Ai isto é. Puta. Meu Deus. Que aquilo nem foi bom para ninguém. Olha. Matou um gajo. Assouro. Claro. Já o primeiro que ele matou foi Assouro. Graças a mim. Foi isso. Acho eu. Só matei com o ultimate. Quer dizer. A minha arma está ali atrás da Fenix. A defender a Fenix. A Fenix é o alvo. A arma chega ali e mata. O que é que se aproxima da Fenix. Pronto. Esquece. O que é que é que se aproxima da Fenix? É o alvo. É o alvo. O alvo. É o alvo. A Fenix é o alvo. A Fenix é o alvo. Eu fui por aqui. Eu fui por aquele lado. Eu fui me mover ali que é só para meter nós. Eu acho que eu venho por aqui. Não. Não vai nada. Mas o Pau foi de estúpido e foi para ali. Só por acaso. É, um contra dois, é isso? Um contra dois, é isso? Sai daí, sai daí, anda para trás, anda para trás, relaxa-te mais. Relaxa-te mais para trás, isto não é assim. Isto é uma festa, mas não é tipo de festa, portanto. Pum, ai que puta, viste o plano que o filho da mãe levou? Que foi quase a vida toda dele. Oh pá, a sério. Eu levou tanto tanto, só com o meu último meio, de que é boi? Se fosse a sua. Agora... Pim, ai que puta, eu estou a chegar aqui em mana toda. Claro, eu também tenho um mana até dar com pau. Não estou bem cá, tenho um mana até dar com pau. Por favor. Não estou bem, não estou bem, não estou bem. Não estou bem. Ah, quer aí. Isto já está a perder-me. Já está a perder-me. Mas não vou andar a tirar-me de cabeça contra os gays, não é? Não, mas eu não consigo fazer nada aquele gays do ouro. Ah, quer dizer, dá-me três ataques e eu morro. Três quilos. Por acaso, não sei se ele faz o ult e nem sei qual é o que deu. Não me deixo. Não me deixo. Faz-me dar-me a destratar-me os três ataques. Não me deixo. Percebes? Que eu estou sempre recuado. O filho da mãe do Apollo é que podia recuar um bocadinho. Talvez ainda pudéssemos ganhar, mas não. Esquece lá isso. O quê? Eu recuar recuada se fudiste. Pum! Lá, lá, lá. O Zeus já foi, caralho. Prontos, já temos sete quilos. Já não vamos a... já no bom azer. Já não vamos azer. Olha, mas eu pensei que isto ia me atrasar o jogo e não estou. Não estou, não estou aqui a 10 FPS. Tenho que deixar a gráfica arrefecer depois um bocado. Olha, o lobo está aqui. Cuidado. Olha, o que é que foi hoje na cena da... naquela cena da formação. O que é que nós vemos hoje? Olha que coisa interessante. Router. Sim, eu não entendi o que é que... não sabia o que é que era um router. Router? Não sei o que é isso. Foda-se. Vira-se para mim e eu olho, mas... mas como isto só tem uma... só tenho um adaptador, porque é que nós não podemos, não pôrmos um router, para depois, tipo, para dar para a box, estás a ver? Não tem um router. Por que, por que, para têis, por exemplo, tens uma box e tens o computador já a funcionar. E ela realmente funciona. Estamos a autuarar a DSL. Olha, o apelo tá lá aí. Faz EVOLT, se achou. Faz, faz ES, se achou lá. Não, não faço nada, esquece. Ó, e se é merda, nunca mais vai acabar, homem? Olha lá, mas ao menos perdemos direitinho, não é? Não vamos perder as�. Esquece isso. Acabamos o jogo. Vá. Olha, faço stream continuo ou paro a stream? Não, deixa continuar a caminho nisso. Para os jogos todos? Uma stream para não sei quantos séculos. Olha, o Paulo já está aqui outra vez. Como é que ele perde tanta vida? Olha para mim, eu nem me mexio. Então, a minha amiga ainda ficou pior para a tua. Eu só sei que eu levei com o ataque do filho da mãe. Eu levei com o de Zeus, levei com o do Agni. Eu só com 3 ataques perdi-me mais nada. Olha para aí, viste? Os 3 fizeram um tower die. Eu não estou a fazer nada neste jogo, praticamente. Eu nunca estou a fazer nada disso. Já foi o tá aqui.